A impressão que eu acho que você foi o cara que mais chutou a gol no jogo contra o Santa Cruz, né? A bola tem goi no entrar, teve chance de cabeça, teve chance chutando. Queria que você falasse um pouco dessa sensação de tentar, tentar, tentar e a bola não entrar, como foi no Santa Cruz. Eu tenho certeza que não é isso que você quer que aconteça segunda-feira, né? A gente fica chateado, né? Porque a gente trabalhou durante a semana. Tivemos ali 16 oportunidades de gols. Eu acredito que eu devia ter umas 5 ou 6 ali, duas pegou na trave. Mas acho que o futebol tem essas coisas. O goleiro dele estava numa tarde feliz e conseguiu ali fazer várias defesas e conseguiram sair daqui com empate. A gente tem um exemplo que lá no jogo contra o Botafogo, teve uma oportunidade de gol de cabeça e a gente logo fez o gol. Então, a gente sabe que na segunda-feira é caprichar, a gente sabe que vai ter poucas oportunidades também. E o que aqui tiver, a gente tem que fazer o gol. Como é esse momento para vocês? Estão trabalhando bastante, a gente está acompanhando uma semana bem cheia, já que vocês só vão jogar na segunda-feira. Eu quero ter todas essas oportunidades dentro de campo, estar numa situação bem difícil, ver o campeonato fluirão de vocês lá na frente de baixo da catéria e não conseguir esse suspiro. Como é para vocês? A gente teve uma semana cheia de trabalho, uma semana que deu para trabalhar a parte física, agora a gente entrou trabalhando a parte tática e técnica. A gente tem que manter o equilíbrio, ter tranquilidade, porque não é hora de desespero. A gente sabe que a gente está numa posição delicada da tabela, o campeonato está funilando, mas a gente tem que ter tranquilidade com a ajuda do nosso torcedor, que a gente tem certeza que a gente vai sair dessa posição que não nos pertence. Lohan, deixa eu comentar que você citou o torcedor, você deve ter percebido que, acho que na primeira parte do treino, um grupo de crianças estava assistindo. Não sei se você sabe, aquelas crianças são alunos de escolinha de futebol, de um projeto social na zona norte da cidade. Muitos ABCDistas, creio eu, porque estavam com camisa da ABC e certamente a presença delas entrega alguma energia positiva para vocês. A torcida da ABC tem sido um presente nos últimos jogos aqui no Frasqueirão. Eu queria que você falasse um pouco dessa torcida, puxando para a presença dessas crianças hoje aqui. Torcida essa que vocês não vão ter lá no Castelão, não vão ter que eu fico massivamente lá. É impossível que tenham torcedores da ABC lá, mas vocês não vão estar jogando em casa. Eu queria que você falasse um pouco da importância que tem o abraço da torcida nesse momento difícil. Acho que o que ficou bonito é que a torcida comprou talvez a ideia do clube. A gente sabe que o nosso primeiro turno foi um primeiro turno muito ruim, por isso que nós estamos hoje na posição que estamos. Mas a torcida, ela apaixonada, ela abraçou a ideia do clube, que é se manter na Série C. Está apoiando, está incentivando e a gente tem dado o nosso máximo dentro do campo. Acho que todo apoio que vem da diretoria, vem da nossa família, vem do torcedor é importante porque só juntos que a gente vai conseguir sair dessa situação. Então, segunda-feira a gente não vai ter esse apoio ali, do jeito que é aqui na Frasqueira, mas a gente sabe que a responsabilidade que a gente tem de vestir a camisa da ABC vai estar dando o máximo para sair com o resultado positivo. Romana, eu não consegui acompanhar o dia dos treinos, mas eu soube que esse é o último treino aberto dessa semana para a gente, eu vou separar em alguma coisa e essa semana o Roberto Fernandes fez umas mudanças ali no ataque, tirou o Jeffinho, colocou o nosso nome de campo, estava ali nesse coletivo com você, o Alisson, o Dione. Como é essa diferença no ataque para vocês? É, o Roberto tem testado vários esquemas durante a semana, até porque é uma semana cheia, cada dia ele está vendo uma situação de jogo, porque dentro do jogo a gente tem várias situações, então ele vai estar vendo o que é melhor durante a semana para chegar lá na segunda-feira, as melhores peças que ele acha para poder fazer um bom jogo e sair com os três pontos. Não pode ter mais mudanças aí para confundir a gente? Pode ser, né? Na cabeça do treinador a gente não sabe como é que funciona, deixa isso aí para ele.